O número de mortos em um deslizamento de terra que destruiu 125 casas em Santa Catarina, Pinula, na periferia da capital da Guatemala, subiu para 131. 300 pessoas continuam desaparecidas, segundo o porta-voz do posto de comando de resgate. De acordo com o socorrista, os trabalhos foram suspensos temporariamente no domingo devido à chuva. Enquanto isso, prosseguem os enterros das vítimas no cemitério da localidade. Entre os mortos estão mais de 20 crianças e adolescentes. Neste domingo, o Papa Francisco expressou solidariedade para com as vítimas dessa tragédia. O deslizamento surpreendeu a todos durante a noite de quinta-feira. A área já havia sido declarada como zona de alto risco por estar próxima a um morro e a um rio. Neste domingo, hoje-ko immersion para com as vítimas deslizamento de terra que excessivamente EA bew 새 asses gerando a tumor, natural do posto de comando de r�urs e entusuckles preferих ambientales. Obrigado.